Coloquei pra gravar. Quando eu coloco pra gravar, cês tão ligado que é coisa séria, né? Ixi... Tenho eu, neste exato momento, 5 mil e fucking 200 dólares. 5.2 mil dólares. Eu depositei 3.700 dólares. Ai, Saulão, como que você depositou 3.700 e 3.5 mil e duzentos? Ué, mano, depositei usando o cupom Saulo, né, papito? Cupom Saulo dá 40% de bônus. 40%, 40, isso mesmo. Então, 3.700 virou 5 mil e duzentos. E eu depositei via Ethereum. Então, pra vocês verem que o dinheiro é meu mesmo, né? Ai, Saulão, essa conta é do dinheiro patrocinado. Negativo! Essa conta é do dinheiro patrocinado. Isso aqui é meu, ó. Eles me deram 700 dólares. Mas, Saulão, é mais hard que isso, né? Isso aqui a gente deixa pra fazer depois. Isso aqui eu depositei, papito. Eu depositei porque eu confio no site. O csgo.net é maravilhoso. Sempre que você for depositar no csgo.net, você deposita usando o cupom Saulo que você ganha 40% de bônus. Hoje, no Stories do Instagram, eu já ganhei isso daqui. No Stories do Instagram, eu já ganhei uma Bayonet... Uma Bayonet, não. Uma Butterfly Doppler StatTrek de 9 mil reais. Uma Carambit StatTrek de 7.400. Uma Alp Medusa de 12 mil reais. Uma M9 Fade de 6. E uma M9 StatTrek de mais 6.200. Eu já ganhei todas essas skins hoje no csgo.net, gravando Stories pro Instagram. Agora, vou tentar aprofitar mais. Então, só lembrando, novamente, cupom Saulo, na hora de depositar, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. E ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de junho é dessa Bayonet StatTrek Autotrônica de 2.600 reais. Pra participar, é só utilizar o cupom Saulo no csgo.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Então, manos, vamos começar a gastar esses 5 mil dólares que temos da melhor forma possível. Vamos abrir um monte de caixa de faca, velho. Só que uma por uma. Uma por uma. 25 caixas de faca. Uma por uma. Primeiro, a gente não tá com pressa. Tem alguém aí no chat com pressa? Ninguém tá com pressa. Vamos lá, uma por uma. Vai, primeira. Podia ter parado nessa Bayoneta, né? Podia, mas tá bom. Veio uma Ursus, Blue Steel. Segunda. Bora. Ai, podia ter parado na Talon Doppler, né, velho? Ai, meu Deus. Gucci Root Coach. Ai, meu Deus. Aí foi a bala. Essa Gucci aí foi de lascar. Passa. Velho, no meio de uma Ursus de uma Caramidia. Tá me deixando puto. Saiu uma no modo rápido. Tá Long Night Strip, God. Aí, galera. Já abrimos, então, 4 com essa, 5. Com essa caixa de faca, 5. Ah, não, velho. Putz é de lascar, velho. 6. 7. 8. 9. 10. Ai. As primeiras 10. Que abalo, meus papitos. O que lucrou de manhã, agora lascou. Pois é, velho. Que abalo. Vamos lá, vamos abrir de duas em duas agora, velho. As primeiras 10 foram de lascar o Saulítico até diminuir o ar, velho. 12. 14. Ai, meu Deus. Essa Shadow é legal. Essa Shadow é legal. 14. 16. Rápido. Pum. Nice. Talãozinha nice. 16. 18. 18. Bora, 18. Opa, estileto fade. Nice. Nice. Boa. 20. Chegamos na vigésima caixa. Passa, 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 passa. Tá. 20. Mais 5. Mano, 5 de uma vez, né, velho? 5 de uma vez. Como quem não quer nada? Abrimos, então, 25 caixas de faca. E se fudemos, velho. Temos 3.600 dólares. 3.600. Mais ou menos o que a gente depositou. A gente perdeu o bônus. A gente perdeu o bônus, mais ou menos. Antes de qualquer coisa, deixa eu só tentar uma coisinha. Vamos tentar? 26%. Ah, 23. 23. 23? Vai, velho. Ferro. 300 foi de ralo. Ganhamos a Carambit Gama Doppler na segunda tentativa, irmãos. Vamos pegar ela, 857 dólares. Ufa, 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 ufa. E o resto, mano, ainda temos 3 mil dólares. Vamos vender e vamos continuar abrindo, velho. Porque a gente já abriu 25 caixas de faca. Vamos abrir mais. Vamos abrir mais, papito. Bora. 10 de uma vez. 10 de uma vez. 10 de uma vez. É isso. É isso, irmão. 10 caixas de faca. Ou seja, 35 caixas de faca. Ai, a caixa de faca tá lascando eu, velho. Deu 1.300. Velho, hoje eu tô metendo louco, velho. Hoje eu tô metendo louco pra caralho. Fé. 1.300 virou uma faca de 600. Calma aí, vamos abrir 40 caixas de faca. Vai, 40. 40, vai. 36. 37. 38. 39. 40. Ok. Fé. É, no final das contas a gente se fudeu, velho. Mas não é sempre que o Profit vem, né, galera? Não é sempre que o Profit vem. A gente tem que ter essa consciência. Dá pra gente tentar jogar ela pra algo que nos traga o Profit. Só que teria que ser nesse estilo aqui, ó. Pra trazer o Profit pra nós, ó. Só que daí já é arriscado horrores, né, velho? Já é muito arriscado. Tipo, até aqui ainda, ó, vai. Até aqui ainda vai de boa. Mano, vocês confiam, Clã? Vocês, deixa eu ver se chegou a... Chegou a Karambit Gamadopler. Factory New, maravilha. Vamos aceitar ela. A gente abriu 40 caixas de faca. Eu queria... Hoje eu queria literalmente abrir caixas de faca. Esse era o meu objetivo mesmo. 26% de chance. Velho, fé. Perdemos. Perdemos. Ai. Mas é assim que funciona, galera. Uma hora a gente ganha, outra hora a gente perde. Não existe lugar que ganha sempre. 5%, irmãos. Fé em Deus. Foi. Puta que pariu! Chama! Chama no rei do profite, caralho! Velho! 5%! Chama no rei do profite, caralho! Velho, 5% salvou demais, irmão. Saímos no prejuízo ainda um pouco. Tipo, as duas facas, a gente vai ver o preço delas, quanto que elas valem exatamente. Mas aqui no site tá dando que vale mais ou menos 2.900. A gente depositou 3.700. Só que a gente tava saindo no prejuízo de quase 3.000, velho. A gente conseguiu recuperar demais, 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 demais. Mano, saímos com mais ou menos 15.700 reais aí. Duas faquinhas muito foda. Muito foda mesmo. Vamos dar uma olhada nas duas lá dentro do jogo. Caraleou. Carambit Gama Doppler veio float 0.01. Ela não veio com muito verde, mas tá bonito, tá bonito, tá bonito. Vamos falar nas contas. E agora a Butterfly Marble Fade. Velho, essa faquinha é outro nível total, velho. Float 0.033. Olha que faca mais linda, mais cheia de graça. 5% ganhamos essa faca. 100 dólares, 140 dólares. Virou uma Butterfly de 2.000 e alguma coisa. 2.000 e alguma coisa dólares. Ela é blue chip. Blue chip, que a ponta é azul, ó. E lembrando, sempre que você for depositar aqui no csgo.net, deposite utilizando o cupom SALO que você ganha 40% de bônus. Saulão profitou hoje uma Carambit e uma Butterfly. Na verdade, não foi profit, né? A gente perdeu um pouquinho, mas acontece. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Então é isso, meus lindos. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!